Música Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir mensagem do governo que limita os gastos com o pessoal dos três poderes, Ministério Público e Defensoria, a 70% do crescimento da receita corrente líquida no ano anterior. Os deputados apresentaram 38 emendas ao texto. Analisada ainda a mensagem que permite o uso de 40% dos recursos do fundo da Procuradoria, Defensoria, Alerje, TCE, Justiça, Ministério Público, Polícia Civil, Segurança, agentes penitenciários, bombeiros e de conservação ambiental para o pagamento de pessoal do poder ou do órgão vinculado. O texto também prevê que 70% do saldo financeiro positivo também poderá ser utilizado para pagamento dos servidores. O projeto autoriza ainda o uso de 50% do fundo de habitação de interesse social para outras despesas até 31 de dezembro de 2023. Foram apresentadas 66 emendas à proposta. Infelizmente já está constatado que os servidores dificilmente receberão o 13º desse ano, dificilmente receberão o mês de dezembro no mês de janeiro e que provavelmente não tenha nem sete folhas no próximo ano. Então esse recurso do fundo que pode chegar a 2 bilhões de reais, ou seja, praticamente uma folha, já ajudaria a minimizar esse impacto aos servidores. Eu ouvi todos os representantes e gestores de fundos serem favoráveis e estarem sensíveis às questões dos servidores. Então mais do que coerente que eles abram mão do fundo para que a gente possa minimizar o sofrimento dos servidores no próximo ano. Os parlamentares aprovaram o projeto de decreto legislativo que suspende a decisão do governo de interromper o pagamento do aluguel social. A medida foi aprovada por unanimidade pelos deputados presentes no plenário. A proposta assinada pelos 70 parlamentares da casa será promulgada pelo presidente deputado Jorge Pisciani. Converso agora com o líder do governo, o deputado Edson Albertazzi. Deputado, o senhor recebeu famílias que estão recebendo o benefício do aluguel social e articulou junto com todos os parlamentares a votação desse projeto que é assinado por toda a casa para que essa decisão do governo fosse suspensa. Olha, é uma medida dura que o governo editou e é uma medida acertada hoje da LERJ em aprovar esse decreto legislativo assustando os efeitos do decreto do governador. Eu quando recebi aqui a comissão que representava os 400 que estavam lá fora e que representavam na verdade a totalidade de 7 mil pessoas, eu percebi que de fato era muito injusto o que estava ocorrendo. O governo retirou as pessoas das casas, o governo não construiu as casas a tempo e estava deixando de pagar o aluguel social. Então foi uma medida acertada, o presidente Jorge Pisciani compreendeu e com muita sensibilidade colocou em votação um projeto que foi assinado pelos 70 deputados. Então é o parlamento agindo de forma muito correta para que houvesse justiça para essas pessoas que precisam muito do nosso estado, do nosso governo e também da compreensão aqui do parlamento. Os parlamentares também discutiram dois projetos da mesa diretora da LERJ que podem, junto com outras medidas, gerar uma economia de cerca de 30 milhões de reais por ano. O primeiro, extingue a frota de veículos da casa. O texto define que a partir de 1º de dezembro deste ano, os diretores não terão mais direito a usar os veículos. Os deputados deixarão de usar os carros em dezembro de 2018. Os veículos serão doados à Secretaria de Segurança Pública. A proposta recebeu 14 emendas. O segundo organiza a realização das sessões solenes, que a partir de janeiro de 2017 serão feitas de segunda a quinta na parte da manhã. A proposta também proíbe a realização dos coquetéis cucheados pelo parlamento. A matéria recebeu três emendas e retornou às comissões. Nós sabemos do momento da dificuldade que o Estado passa e é muito importante a Assembleia que já deu outros exemplos aqui, acabando com o 14º, 15º, acabando com os gestões, acabando aqui com a aposentadoria, com o voto secreto. Então a Assembleia, mais uma vez, sai na frente para dar exemplo para os outros parlamentos de outros estados. A Assembleia, mais uma vez, sai na frente para os outros parlamentos de outros estados. Legenda Adriana Zanotto